Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com áreas e perímetros, vem comigo, que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, pessoal, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos, você vai aprender esse conteúdo de uma forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Resumindo a parada, eu tenho certeza que com o método MPP, a história com áreas e perímetros será diferente. Mas, dessa vez, cara, eu tenho certeza, vai ser diferente. Legal? E, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó, aumenta o som e olho na tela. Vamos lá! Áreas e perímetros para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixem inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. É isso aí. Somos uma família e vamos juntos até o final. Recadinho de sempre, pessoal. Vamos lá. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí o material para vocês. Aí, no bate-papo. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, né, aqui embaixo, ou em algum lugar aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho ativando. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. E hoje, tem novidades, né? No decorrer da aula, a gente vai trocando uma ideia. Tem uma novidade aí, né, para vocês. Aí, no decorrer da aula, a gente vai falando. Legal? Agora, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. O sistema é bruto. Vamos lá. Áreas e perímetros. Simbora. Olha aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Áreas e perímetros. Falando em TJ São Paulo, né, Banquinha Munesp, três figuras, né, são as mais importantes nesse contexto de áreas e perímetros, né? Quando falamos em áreas e perímetros na Banca Munesp, a gente tem que pensar em três figuras planas. Vamos lá. Primeira delas seria o quadrado. Tá? A primeira delas seria o quadrado. Pô, tá feio isso daí, Marcão. Tem como melhorar essa parada. Vamos lá. Melhorando aqui um pouquinho. É feio, mas nem tanto. Então, falou em Munesp, falou em três figuras planas. Quadrado, retângulo e triângulo. Vamos falar primeiro do quadrado. Vamos lá. Característica do quadrado. Ele possui os quatro lados iguais. Então, a área do quadrado seria lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Cabe ressaltar a formulazinha da diagonal do quadrado. Qual é a formulazinha que determina a diagonal do quadrado? é L raiz de 2. Legal? Então, a formulazinha que determina a diagonal do quadrado seria essa. L raiz de 2. E o perímetro, ao invés de você ficar somando ali um a um, como são todos os lados iguais, o perímetro seria igual a 4L. Já poderia usar essa formulazinha aí. L mais L mais L mais L 4L é a mesma coisa. Porque todos os lados são iguais. Legal. Então, está aqui tudo o que a gente precisa saber do quadrado. Agora, vamos. Do quadrado, passamos para o retângulo. retângulo. A Avunesp gosta muito dessas figuras planas. É quadrado e retângulo. Gosta muito. Vamos lá. Mesma coisa. Deixa eu melhorar aqui que fica feio. Eu tenho toque. Como eu falei, é feio, mas nem tanto. Vamos lá. Retângulo. Falando agora do retângulo. Retângulo tem uma base e uma altura. Base e altura é a mesma coisa que comprimento e largura. Base e altura é a mesma coisa que comprimento e largura. Então, qual seria a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes largura. É a mesma coisa. E a diagonal? Marcão, o retângulo tem uma diagonal? sim. Qual seria qual seria a formulazinha da diagonal do retângulo? De diagonal. Diagonal seria igual a raiz quadrada de B2 mais H2. Ou seja, através do teorema de Pitágoras a gente chegaria a essa relação. Diagonal é igual a raiz quadrada de B2 mais H2. Legal. Legal, legal, legal. B2 é B ao quadrado, tá? H2 é H ao quadrado. É a mesma coisa. Zero trauma. E o perímetro? Perímetro, a mesma coisa. como os lados do retângulo são iguais dois a dois, eu posso abreviar ali a ideia do perímetro. Falou em perímetro do retângulo? Você vai lembrar dessa formulazinha aqui, ó. É o dobro da soma da base com a altura. sempre, tá? Perímetro do retângulo. Não precisa ficar somando um a um. Já joga direto naquela relação ali, ó. Perímetro do retângulo. É o dobro da soma da base com a altura. Então, tá aqui o que a gente precisa saber do retângulo. E pra finalizar, vamos falar aqui do triângulo. Tá? Triângulo. Triângulo. Vamos lá. Triângulo. Qual é a formulazinha do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por dois. Então, isso é a fórmula universal pra qualquer triângulo. Tá? É base vezes altura dividido por dois. Tá? Mas, a Bunesp ela adora o triângulo retângulo. então, no triângulo retângulo a fórmula é a mesma? Sim. Só que só muda o nome, né? No triângulo retângulo, né, a base e a altura são chamadas de catetos. É só isso. A questão de nomenclatura é a mesma coisa. A base e a altura são chamadas de catetos. ó, tá aqui o cateto um e aqui o cateto dois. É a mesma ideia, é a base e a altura, só que no triângulo retângulo, né, é chamado de cateto. Só isso. Então, a área seria cateto vezes cateto dividido vou colocar aqui o um embaixo só pra ficar bonitinho, que vai dar a mesma coisa. Tá? Eu tenho o toque cateto um e aqui o cateto dois, só pra ficar base e altura. Pra ficar direitinho ali na sequência. vai ficar cateto vezes cateto dividido por dois. Beleza? Só que é a mesma coisa, tá? Só que no triângulo retângulo, né, a base e a altura seriam os catetos. Só isso. Legal? Ah, marconha é a diagonal. O triângulo, ele não possui a diagonal. Ele não possui diagonal. Tá? Então, no triângulo, o que é importante é você saber na provinha a fórmula da área. Simples assim. Legal? Então, trocamos aqui uma ideia. Vou pedir pra você anotar essas fórmulas. deixa eu ver se está cortando aqui ou não. Pra gente agora colocar em prática. Então, falamos do quadrado, falamos do retângulo e falamos do triângulo. E o perímetro, Marcão, do triângulo? É a soma dos lados. Aí, não tem macete, não tem formulazinha. Tem que somar um a um. Tá? Ah, Marcão, você não falou do perímetro. Beleza? Então, perímetro do triângulo. Não tem macete, não tem formulazinha. Você tem que somar um a um. Beleza? Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Indo pra prática. Exemplo 1. Vamos resolver aqui alguns exemplos, algumas aplicações e depois vamos partir para as questões de prova. Vamos lá. Exemplo 1. Em uma empresa há duas salas retangulares A e B conforme mostra a figura e as medidas estão indicadas em metros. sabendo-se que a sala B tem 4 metros quadrados a mais que a área da sala A, então, a diferença entre os perímetros das duas salas é deixa eu ver se cortou ali, deixa eu sair dali, porque ficou em cima da questão. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que ele está falando pra gente? Que a área da sala B tem 4 metros quadrados a mais do que a área da sala A. Ou seja, a área da sala B vai ser a área da sala A mais 4. É isso que ele está falando. Tem 4 metros quadrados A mais de área que a sala A. Ou seja, a área da sala B é a área da sala A mais 4. Então, vamos lá. Temos dois retângulos. Como é que a gente acha a área do retângulo? é a base é a base vezes altura, não é isso? Comprimento vezes largura é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui para o cantinho que eu já fiz a leitura da questão, dá para ficar ali no cantinho. Então, a área do retângulo B é base vezes altura. 2x vezes 4,5 é igual a A mais 4. Qual é a área da sala A? Base vezes altura. 8x vai ficar 8x mais 4. 2 vezes 4,5 vai dar quanto? 9. Então, vai ficar 9x igual a 8x mais 4. Tieteteca, letra de um lado, número do outro. 9x menos 8x vai dar x. Então, x vale quanto? 4. Já achei o valor de x. Se eu achei o x, eu já tenho ali as medidas. Vamos lá. Na figura A, no retângulo A, a altura é igual a x. Então, a altura vale quanto? 4. Beleza? No triângulo, no triângulo, lembrei, no retângulo B, a base é 2x. Então, 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. Então, a base vale 8. Então, se eu já tenho as medidas, eu tenho ali o perímetro. como é que a gente vai calcular o perímetro? Ah, Marcão, eu posso somar 1 a 1? Pode. Só que prova é tempo. Aí você aplica o macete. Perímetro do retângulo A. Qual é o macete que eu passei para vocês para encontrar o perímetro? É o dobro da soma da base com a altura. Então, é o dobro de 8 mais 4. Então, vai ficar 2 vezes 12. 2 vezes 12 vai dar quanto? 24. Aí, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa com B. Perímetro do retângulo B. Qual é o macete? Perímetro do retângulo. É o dobro da soma da base com a altura. Então, vai ser o dobro de 12,5. Por que 12,5? Porque 8 mais 4,5 vai dar 12,5. Isso aí vai dar 25. Deixa eu ver se cortou ali, não. O que a gente vai fazer agora? Cabeça de gelo. Tranquilão. Eu vou olhar a pergunta. Aqui, ele quer a diferença entre os perímetros. vai ser igual a 25 menos 24. 25 menos 24 vai dar 1. Então, a diferença entre os perímetros seria de 1 metro. Legal, legal, legal? Então, tudo o que eu falei para você lá no iniciozinho da aula, eu estou aplicando aqui nas questões. Beleza? Vamos lá. Segundo exemplo. Mais uma aplicação. Aqui, tem que usar o método MAN. O que é o método MAN? Mete a mão. Você tem que anotar tudo o que eu estou falando para quando a gente chegar nas questões de prova, a gente detonar. Beleza? Vamos lá. Em um terreno retangular com área de 294 metros quadrados, foi isolada uma região R, restando uma região quadrada aqui, de lado igual a x metros, conforme mostra a figura. A área da região R é igual, vamos lá, qual é a característica do quadrado? O quadrado, ele possui todos os lados o quê? Iguais. Então, se aqui é x, aqui também é x. Só que o lado do quadrado coincide com a altura do retângulo. o lado do quadrado é também a altura do retângulo. E ele falou no probleminha que a área do terreno retangular, que seria esse aqui, é quanto? 294. Como é que a gente acha a área? É base vezes altura. Não é isso? É só a gente multiplicar a base pela altura. Então, 21x tem que ser igual, deixa eu chegar um pouquinho para o canto, a base vezes altura. Então, 21 vezes x tem que ser igual a 294. x tem que ser igual a 294 dividido por 21. Faz essa quantia aí para o Tim Marcão. Quanto é que dá 294 dividido por 21? Vamos olhar aqui a palavra. Enquanto você coloca aí no chat. Vamos lá. Quanto dá essa bagaça aí? 294 dividido por 21. Vamos lá. Engole o choro e mete a mão. É o método Man. Mete a mão. 29x21 vai dar 1. 1 vezes 21 vai dar 21. Para 29 falta 8. Abaixo 4. 84 dividido por 21 vai dar 4. Não é isso? Restou 0. 4. x vale 14 metros. Então, já vou colocar aqui. No lugar do x o 14. É isso? No lugar do x eu coloquei ali o 14. Só que o quadrado ele possui todos os lados o quê? iguais. Então, aqui também é 14 e aqui também seria 14. Só que olha que interessante, pessoal. Ele não está pedindo a área do retângulo R? Vou até pintar aqui de vermelho. Como é que a gente acha a área do retângulo R? A fórmula é a mesma. É base vezes altura. Se tudo isso aqui vale 21 e esse pedacinho aqui vale 14 pergunto quanto vale a base do retângulo R? Coloca aí para mim no bate-papo. Agora chegou o momento de você participar da aula. Esse pedacinho vale 14. Tudo isso aqui vale 21. Pergunto quanto vale a base do retângulo R? Pô, Marcão, é só diminuir. 21 menos 14. 21 menos 14 vai dar 7. Agora sim tem como eu encontrar a área do retângulo R. A área do retângulo R vai ser base vai ser igual a base vezes altura. A área do retângulo R vai ser igual a 98 metros quadrados. Legal? Tudo lindo? Então, é isso aí, pessoal. Passamos por mais uma questãozinha. agora, vamos lá. Falamos um pouquinho do quadrado, falamos um pouquinho do retângulo, agora vamos falar um pouquinho do triângulo. Olha aqui, em uma praça ABCD, é composta de uma região quadrada que é uma região em forma de triângulo retângulo T, conforme mostra a figura. A área total dessa praça é D, ou seja, vai ser a área do quadrado mais a área do triângulo. Só que aí é que são elas, pessoal, agora é que são elas. No triângulo retângulo, qual foi a formulazinha que eu passei para vocês? cateto vezes cateto dividido por dois. Eu já tenho aqui um cateto. Eu já tenho aqui um cateto. Falta encontrar o outro. Aí tem duas maneiras de eu encontrar esse outro cateto. Fazendo um teorema de Pitágoras ou usando a ideia do Pitagórico. Cara, a Munesp adora a ideia dos Triângulos Pitagóricos. Para ser Pitagora, tem que ser múltiplo de um desses caras aqui. Aí eu vou colocar no cantinho da maldade para você. Ao invés de você ir taradão fazer o teorema de Pitágoras, nada contra, dando chabum na caneta. Nada contra, né? Mas você pode pensar um pouquinho e ganhar tempo com a ideia dos Pitagóricos. Para ser Pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses caras aqui. Vou colocar aqui três triângulos para você memorizar. Aí tem que decorar mesmo esses caras. Deixa eu ver se cortou ou não. Aí vamos lá. O primeiro deles seria o três, quatro e cinco. O segundo deles seria o seis, seria o seis, oito e o dez. E o próximo seria o cinco, doze e treze. Tá legal? Ah, Marcão, mas o segundo é múltiplo do primeiro. Beleza. Realmente ele é múltiplo do primeiro. Mas é importante você ter esse segundo em mente. Por quê? Olha para a questão. Vê se ele é múltiplo do primeiro e do segundo. Eu posso dizer isso. Mas vê se não fica muito mais nítido no segundo. Olha o que aconteceu. Ele pegou cada lado do segundo triângulo e multiplicou por quanto? Por dez. Ó, a hipotenusa de dez ela passou para cem. Então, ele pegou o dez e multiplicou por quanto? Por dez. A base era oito. O cateto era oito. Passou para oitenta. Ou seja, ele pegou o oito e multiplicou por dez. Então, a altura que seria o outro cateto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seis e vai multiplicar por dez. Seis vezes dez vai dar quanto? Sessenta. Então, o outro cateto só pode ser quanto? Sessenta. Então, na verdade, ele pegou todos os lados desse triângulo e multiplicou por quanto? Por dez. Então, dez seria a constante de proporcionalidade. Dez vezes dez vai dar cem. Dez vezes oitenta vai dar oitenta. e pela lógica, pela proporcionalidade, dez vezes seis vai dar sessenta. Só que aqui, pessoal, o cateto coincide com o lado do quadrado. E o quadrado possui todos os lados iguais. Então, se aqui é sessenta, aqui também é sessenta. Aí, um abraço. a área da praça vai ser igual à área do triângulo mais a área do quadrado. Ser igual à área do triângulo mais a área do quadrado. Então, como é que eu acho a área do triângulo? Vai ser base vezes altura ou cateto vezes cateto dividido por dois, que é a mesma coisa. vou passar o facão aqui, 80 dividido por dois vai dar 40. 40 vezes 60 vai dar 2 e 400. Seria 2.400 metros quadrados. Agora, a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, seria 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é a mesma coisa que 60 vezes 60. Isso aí vai dar 3.600 metros quadrados. Então, a área da praça seria igual a 2.400 mais 3.600. Então, a área da praça seria igual a 6.000 metros quadrados. 6.000 Então, pessoal, a gente trocou uma ideia sobre essas três figuras planas. Fizemos aqui algumas aplicações e já vamos entrar daqui a pouco nas questões de prova. Questões de provas anteriores da UNESP. Já vamos entrar. Mas, eu preciso, como sempre, compartilhar a vitória dos nossos alunos com vocês. Por quê? É a prova real de que estamos no caminho certo e de que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Olha que depoimento bacana da Francine. Olha que legal. Minha mãe comprou esse curso para mim, focado no TJ São Paulo Interior. E, desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda, sabe como é cansativo a rotina. E, vocês, conseguiram deixar ela muito mais leve. Animada? Então, queria deixar aqui o meu agradecimento, pois, passei em sétimo lugar e, não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis. E, indico para todo mundo. Francine Scadiouza. Então, essa é a nossa aluna que arrebentou nessa prova. Ela colocou em prática o método MPP e, olha aí o resultado. Ela ficou em sétimo lugar. Marcão, mas que curso é esse que ela está falando aí? É esse daqui, pessoal. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida no TJ São Paulo. Está comprometido? Está focado? É o seu sonho? Cara, está aqui. A matemática, a partir desse cursinho, você seguindo o passo a passo desse curso, a matemática não será mais um problema para você. Olha aí, a Francine, a mamãezinha dela foi lá, fez o investimento, ela comprou, se dedicou, obviamente, e conseguiu a tão sonhada vaga. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Esse curso, pessoal, além de ter toda a teoria do edital passado, ele está com quatro bônus exclusivos. Então, não perca essa oportunidade. Ficou interessado? Quer acabar de vez com o problema que você tem com a matemática? Quer realizar seu sonho? Cara, entre em contato aí com o Júnior, ele vai deixar aí o telefone dele, o WhatsApp, e você entre em contato com ele. Galera que está assistindo depois, todas essas informações ficam aqui na descrição do vídeo. Ah, estou assistindo depois, não consigo ver negócio de chat, estou perdido. cara, está tudo aqui. Manda uma mensagem para o WhatsApp dele, eu quero TJ São Paulo, e ele vai te explicar tudo bonitinho nos mínimos detalhes. Beleza? Está aí, agora é com você. Beleza, pessoal, recadinho dado, agora vamos para as questões de prova, conforme o prometido. Está aí a primeira questão. Dois retângulos tem os lados maiores medindo oito e os lados menores medindo o três. Interceptam, interceptam-se perpendicularmente de acordo com a figura. A área em comum desses dois retângulos é seis. O perímetro do retângulo CDMN é igual, vamos lá, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos lá. São dois retângulos iguais, né? Vamos lá. O lado maior mede oito e o lado menor mede quanto? Três. O lado maior a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente vai usar. O lado maior mede oito e o lado menor mede quanto? Três. Não é isso? Só que ele fala que a área em comum a esses dois retângulos é seis. Ou seja, é essa área cinza, né? Pô, eu já tenho aqui a altura. Como é que eu vou encontrar a base? Vou jogar na fórmula. É isso? Qual é a formulazinha do retângulo? É base vezes altura. Então, vai ficar x vezes três é igual a seis. Por quê? Ele está falando que essa área vale seis. A área em comum a esses dois retângulos vale seis. E como é que a gente acha a área? É base vezes altura. Então, x vezes três é igual a seis. Então, x qual é a conclusão que a gente chega? Que x vai ser igual a seis dividido por três. Que vai dar quanto? Dois. Então, x vale quanto? Dois. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? se aquele pedacinho ali vale dois, aqui só pode ser seis. Porque tudo não vale oito. Então, se aquele pedacinho é dois, esse pedaço aqui é seis. E se aqui, se o lado AB vale três, CD também vale três. Aí, acabou a questão. Por quê? Ele está pedindo o perímetro desse retângulo aqui, que eu estou pintando de vermelho. Perímetro do retângulo CDMN. Ele está pedindo o perímetro desse retângulo. Como é que a gente acha o perímetro? Coloca aí para mim no bate-papo. qual vai ser o perímetro desse retângulo. Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção aqui na nossa aulinha. Tio Renato está mandando até mensagem aqui para mim agora. Tio Renato está aqui mandando até mensagem para mim. Vamos lá. Simbora. Qual é a jogada, pessoal? para a gente encontrar aqui o perímetro. Perímetro é o dobro da soma da base com a altura. Simples assim. Então, vai ficar 2 vezes 9. 2 vezes 9 vai dar quanto, pessoal? 18. Legal? Qual é o nosso gabarito aí, pessoal? Letra D. marco V da vitória e vai ser feliz. Zero trauma? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Passamos aí para a segunda questão. Vamos lá. Simbora. Deixa eu ver se eu estou em cima ali. Deixa eu sair. Depois eu volto. Um canteiro quadrado que de lado x foi ampliado com a junção de uma região retangular R com área igual a 3,6 metros quadrados. Conforme mostra a figura com as dimensões indicadas em metro. Sabe-se que com a ampliação o canteiro passou até a área total de 19,6 metros quadrados. É correto afirmar que a medida indicada por y na figura é Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar agora aqui para o cantinho. Qual é a parada? Ele está falando para a gente que com a ampliação o canteiro passou até a área total igual a 19,6 Então, qual é a jogada aqui? A área do quadrado mais a área do retângulo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 19,6 Só que vamos lá, qual é a característica do quadrado? Ele possui todos os lados iguais. Se aqui é x, aqui também é x. Sim ou não? Todos os lados iguais. E qual é a formulazinha da área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais r. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo 3,6 isso é igual a 19, isso tem que ser igual a 19,6. Qual é a jogada? Letra de um lado, número do outro. x ao quadrado vai ser igual a 19,6 menos 3,6 x ao quadrado é igual a 16. x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Então, x só pode ser igual a quanto? A 4. Só que ele está pedindo o valor de y. Cuidado, a gente achou aqui o valor de x. Agora, ele está pedindo o valor de y. x vale quanto? 4. Como é que a gente vai encontrar o valor de y, pessoal? Através da área do retângulo. Ele fala, no probleminha, que a área desse retângulo é de 3,6 metros quadrados. E como é que a gente acha a área do retângulo? é base vezes altura. Então, vai ficar base vezes o quê? Altura. y vezes 4 tem que ser igual a quanto? A 3,6. Então, y vai ser igual a 3,6 dividido por 4. y vai ser igual a 0,9. Olhando ali as opções, 0,9 é a mesma coisa que 0,90. Para quem não sabe. Então, o gabarito seria a letra C de churrascão da aprovação. Letra C, né? De com método MPP, eu vou passar no meu concurso. É isso aí, pessoal. Agora, chegou aquele momento do nosso bate-papo. Vamos trocar mais uma ideia aqui. Já falamos do curso, né? Lá no início. Agora, pessoal, é a novidade. Vamos lá. Criamos um grupo específico para o TJ São Paulo. Tá? Criamos um grupo específico para o TJ São Paulo. Para participar, é muito simples. O Júnior vai colocar aí para vocês no chat o link. Então, é muito simples você entrar nesse grupo do WhatsApp. E esse grupo é específico para o TJ São Paulo. e qual é a vantagem de você estar nesse grupo? Primeira delas, indo direto ao ponto, tá? Resumo das aulas. Então, acabou a aulinha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse material com todas as minhas anotações e vamos disponibilizar lá no grupo específico do TJ São Paulo. Tá? Então, já está aí um bom motivo para você entrar para esse grupo. E o segundo são os desafios. Toda a aula do TJ ela vai ter um desafio. O que seria o desafio? A gente vai publicar, a gente vai colocar uma questão lá no grupo para você resolver e no dia seguinte a gente vai colocar a solução, o vídeo da solução da questão. A gente vai gravar um videozinho com a solução e vai colocar só para a galera do grupo. Então, está aí os motivos para você entrar para esse grupo e com certeza, cara, isso aí vai potencializar seus estudos. Sempre, o desafio vai ser sempre sobre a aula. A aulinha é de áreas e perímetros. Então, vou colocar lá um desafio de áreas e perímetros. Então, assim que acabar a aula a gente vai colocar lá no grupo o resumo da aula e o desafio. No dia seguinte a gente coloca a correção. Beleza? Sempre nesse fluxo. Então, entre aí para o grupo, não deixe de entrar porque você só tem a ganhar. É isso aí. Beleza? Fizemos com muito carinho para vocês. Então, entra aí, o Júnior está colocando aí para vocês. Galera que está assistindo depois, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Está sempre na descrição. Então, vai lá e entra para o grupo. Legal? Recadinho dado. Está aqui a nossa próxima questão. Galera do... E até esquecendo. Galera do... do outro grupo, do Telegram, a galera do Telegram que vai fazer o TJ São Paulo, entra para esse grupo específico. entra para esse grupo específico porque a gente não vai colocar mais o resumo lá no Telegram. A gente vai colocar o resumo nesse grupo específico do TJ. A aula do TJ só vai pegar a galera que estiver no grupo específico. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Simbora. A figura seguinte cujas dimensões estão indicadas em metros mostra regiões R1 e R2 ambas com formato de triângulos retângulos situadas em uma praça e destinadas à recriação infantil. A área R1 é de 54 metros quadrados. então o perímetro da região R2 em metros é igual a Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Como é que a gente acha a área do triângulo retângulo? Base vezes altura ou cateto vezes cateto dividido por 2. É a fórmula quem não lembra? cateto vezes cateto dividido por quanto? Por 2. Então, vai ficar X vezes 9 dividido por 2 é igual a 54. 9X é igual a 108. X vai ser igual a 108 dividido por 9. 108 dividido por 9 vai dar 12. Então, está aqui o valor do X. O X vale 12. Só que o cateto do triângulo R2 é igual a X mais 4. Quanto é que vale X mais 4? 12 mais 4 vai dar quanto? 16. aí, pessoal, para achar o perímetro eu preciso da hipotenusa. Aí vai entrar a ideia do pitagórico. Esse triângulo é múltiplo desse aqui. É múltiplo desse triângulo aqui. 3 4 e 5. 3, 4 e 5. O que eu vou fazer aqui? O que eu fiz aqui? Eu vou pegar o que eu vou fazer aqui nesse triângulo? Eu vou pegar cada lado e vou multiplicar por 4. O 4 como é que o 4 virou 16? Ele pegou o 4 e multiplicou por 4. Não é múltiplo. Então, ele pegou o 4 e multiplicou por 4. Como é que o 3 virou o 12? Ele pegou o 3 e multiplicou por quanto? Por 4. Então, pela proporcionalidade, o que ele vai fazer com a hipotenusa? Ele vai pegar a hipotenusa que é 5 e vai multiplicar por 4. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, está aí. Encontrei os 3 lados do triângulo. Se eu encontrei os 3 lados, eu tenho o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ficar 20 mais 16 mais 12. Isso aí vai dar 48 metros. Olhando ali as opções, qual seria a opção correta, pessoal? Seria a letra B de bola. 48 metros. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aula aqui para o TJ. Entre para o nosso grupo do WhatsApp específico, porque no final da aula vamos publicar o desafio, que é uma questãozinha para você resolver sobre o assunto dessa aula, e vamos liberar para você o resumo. Então, entre para o grupo do WhatsApp. Se você não está assistindo aqui a estreia, deixamos o link desse grupo aqui na descrição do vídeo. Então, não deixe de entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Está aqui, pessoal, as minhas redes sociais. Vá lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Beleza? Vá lá que com certeza eu vou te responder. São vários alunos, aí realmente às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Beleza? Sem rancor, sem quiri-quiri-corococó. Sem tristeza. Eu vou responder, mas tem que ter calma porque são muitos alunos. E, para finalizar, essa é a mensagem que eu estou carregando. A persistência é irmã gêmea da excelência. Então, insista, persista e não desista. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.